Será que eu vou ter que jogar agora com a Kamala e com o Hulk? Pode até ser, né? Eu achei bem legal a fala do Tony Stark, ele foi bem consciente na questão de que as invenções são dele. Então ele tem que ser responsável pelo que estão fazendo com as invenções dele. É quase um foco de concentração de atividades da A&M. Vou precisar chamar o Grandão. Ok, crianças. Estou contando com vocês para achar a outra assinatura de calor. Só espero que isso leve mesmo a um punhado de núcleos inicializadores. A A&M não deve demorar para localizar o Quimera. E ser uma base de operações, bom, não vamos ter muita chance. Então, não me decepcione. E... boa sorte? Isso é muita pressão. Não, é que... é. Eu não vou negar. Ok. Não posso decepcionar o Sr. Stark. Jarvis, por onde eu começo? A segunda assinatura tem pontos dispersos em torno de um grande ponto central. Sugerindo uma concentração significativa de potenciais núcleos inicializadores. Devem estar armazenados em um único local. Talvez uma estrutura. Beleza. Que isso? Que luz foi essa? Apareceu do nada um flash aqui na tela. Mas, olha, ficou legal mesmo, né? O traje, apesar de simples, eu até cheguei a falar isso aí há um tempo atrás. Mas, apesar de simples, ficou bem legal, né? As cores, principalmente, eu acho que combinaram legal. É simplório, mas faz parte, né? Todo herói começa assim. Eu sempre penso no Homem-Aranha, quando eu vejo isso aqui, né? Porque os trajes iniciais do Homem-Aranha eram bem... Similares, né? Bem, assim, caseiros, pode-se dizer assim. Era algo bem artesanal. Aí, com o passar do tempo, foi melhorando. E aí, que simbolo é esse? Equipes Alpha, Bravo e Charme, desliguem por enquanto. Fiquem fora deste canal até... É um memorial. Em honra daqueles que deram suas vidas pra... Resistência. E eles estiveram aqui. Eu sei, essa não é a missão. Equipes Alpha, Bravo e Charme, desliguem por enquanto. Fiquem fora deste canal até encontrarem os alvos. Que voz é essa? Que comunicação é essa que a gente tá escutando aqui, né? É sinal que tem vilão por perto? É legal jogar de novo, né? Com a Kamala e com o Hulk. É uma dupla que tem dado bastante certo ao longo do jogo, né? Então, assim, é bacana ter mais momentos entre os dois. Os dois trabalhando juntos aí. Até com cara que eu vou ter que derrotar esse pessoal, né? Charme? Sim, Srta. Kahn. É... É impressionante. Qual o Hulk anda preto de novo? O Dr. Fenner parece estar sofrendo com o falecimento do nosso amado capitão, Srta. Kahn. Segundo seus relatórios, ele retornou ao Quimera determinado a solucionar os eventos do dia A. Ah, mas se frustra cada vez mais com suas aparentes falhas. Ah, é claro. O Bruce sente culpa. Eles todos parecem sentir, Srta. Kahn. Bastante isso que o Jarvis falou é total verdade. Deu pra analisar isso em umas feticinas passadas? Acho que eu até cheguei a comentar sobre isso. O sentimento de culpa que o Banner tem, né? De tudo que aconteceu. Poxa, o inimigo sumiu até lá. Tá, ele tá aqui. Mas também, pelo jeito, ele não é totalmente culpado. Claro que ele é um dos criadores, né? Aparentemente daquela energia lá que tava sendo usada junto com o Stark e tudo mais. Mas o Doutor aí, que acabou virando um inumano também. Que é aquele Doutor lá que tá comandando os vilões. Entre eles o... O Abominável, que por sinal está vivo. Eu achei que ele tinha morrido, mas não morreu. Ele não parece ser ele todo bom, né? Parece que desde o início... Ao menos a impressão inicial é essa, né? A impressão que dá é que ele é ruim e que ele armou de alguma maneira pra que as coisas dessem errado. Bem, vamos abrir esse baú? No meio da batalha eu abro um baú, é brincadeira, né? Ó, bela subida, garoto. Ó, e dá pra ir pra frente um pouco mais se eu ficar batendo, se observaram ali. Vamos lá, vamos enfrentar o robôzão aqui. Pra ele merece eu ficar gigantão, né? Vamos ficar gigantona aqui com a Miss Marvel. E a gente acaba dando conta da coisa. Inclusive, parece que sim, hein, pessoal? Parece que vai ter uma série da Disney Plus que é sobre a Miss Marvel. Eu tô bem curioso de ver como é que vai ser, né? Porque eu tô conhecendo a personagem aqui pelo jogo. E eu queria saber mais da história dela e tal, né? Eu acho que vai ser bem bacana quando tiver a série lá na Disney Plus. Então, assim, já tô, desde já, ansioso, né? Esperando aí pela série. Olha, quase que ativou, reativou o escudo. Ele reativou, na verdade, né? Eu acho, pode ser impressão minha, mas parece que é mais fácil você jogar com uma man de ferro. Pode ser impressão minha, né? Eu acho que o fato dele voar, né, acaba ajudando bastante. Acaba meio que facilitando as coisas. Caramba, voou esse aqui também, né? Poxa, eu tinha que conseguir novas habilidades também, dessas de finalização. É bem legal essa que eu uso, né? O triângulo bola e tal, mas eu acho que seria legal a gente liberar outros. Ver se eu consigo dar uma olhada depois como é que faz pra liberar. Eu não sei se eu libero simplesmente jogando a campanha. E conforme a gente avança, é algo que eu vou ter que estudar, ver como é que faz. Cadê? Pra onde, afinal, gente? Tem vários locais, procura os núcleos. Ó, mais um símbolo da resistência. A resistência, pra quem não entendeu, é quem tá a favor dos heróis. Então, há uma parte da população, há um movimento, né? De um grupo aí que defende os heróis. Porque nesse momento aqui do... Do jogo, aparentemente, é algo ilegal a se fazer. Aqui tá com um cara que vai aparecer vários inimigos, né? Não tenho certeza não, mas parece que sim. Ó, o local é muito grande pra não ter nada. É como se fosse um depósito. E aí? Serviu de algo isso aqui? Tô sempre quebrando essas coisas aqui também, mas eu também não sei se vale a pena. Ó, tá escrito ali que é... Tá escrito que é recurso, então... O negócio é acreditar que vale a pena. Não, vocês viram isso? Tinha um vilão, um inimigo, e ele foi lutar contra o Hulk e contra a Miss Marvel juntos. Qual que era a chance dele? A gente sem noção, né? Era melhor ele ter fugido, ter alertado outros inimigos, né? Enfim. Ó, o cenário, que bonito, pessoal. Olhem só. Muito legal, muito bem feito. Olha a montanha ali. A vegetação. Opa! Pra cá mesmo. Eu não sei o que que é isso aqui ainda. Eu já vi isso aqui, eu vi lá com o meio de ferro também, né? Mas eu não cheguei a testar. Talvez seja um local de... De mobilidade, né? Talvez a personagem interaja com aquilo ali de alguma maneira e ela consiga, quem sabe, voar, planar, acontece alguma coisa de diferente. Ah, claro, ele explode. Droga! Eles queimaram o núcleo. Estão tentando destruir o máximo possível. Temos que correr. Eu não gostei nada. Vilão novo, né? Eles não são as latas normais da A&M. É, vilão novo e tá complicado, hein? Dá pra ver que a galera aqui é forte. Ué, gente, como é que eu faço pra quebrar a defesa desse personagem aqui? Ele é bem forte mesmo, olha só. Nível 23. Que isso? Ainda bem que tá carregando a questão da Kamala ali, talvez dê pra fazer algo, né? Nossa, ainda bem que eu tenho vida. Eu nem sei como é que faz pra pegar a vida também no jogo, mas eu consegui vida, olha só. Vou ser ressuscitado ali no caso. Voltei. Mas vocês veem que eles estão fortes num ponto em que eles estão conseguindo me dar bastante trabalho. Outra coisa que eu queria falar sobre, pessoal, é que eu não sei se vocês estão lembrados, né? Mas a gente tá atrás dessas coisas aqui pra fazer o Chimera voltar a voar, vocês lembram? É pra isso que a gente tá em busca dos itens aqui. Poxa, para de fugir, meu filho. Que inimigo chato, ele fica fugindo. Ah, agora caiu. Agora tá brincando com peixe grande. Gostei, Kamala. Vamos lá. Ah, dá pra reviver o Hulk, né? O Hulk caiu. Como é que eu faço pra reviver? Só ficar perto? Só ficar perto, né? Beleza. Pior que eu perdi o momento de continuar aqui com a fase, né? Continuar com a fase não, mas continuar com a habilidade dela. Acabei perdendo tempo. Ou seja, até mesmo o Hulk tá tendo dificuldade pra enfrentar aqui o pessoal. Interessante que teve a desculpa, né? Teve aquele diálogo lá com o Jarvis. Ela com o Jarvis perguntando, né? Por que o Hulk estava mais fraco? Aí a desculpa do Jarvis é que ele tá se sentindo culpado. Ele tá em luto pelo capitão, pelo que aconteceu com ele. E aí ele não tá lutando tão bem. Não tá com tanta força quanto normalmente ele tem. Mas tá complicado isso aqui mesmo, hein? Caramba. Eles estão com o nível muito alto mesmo. Se comparar da gente, eu não sei nem qual nível que eu tô, não. Mas dá pra observar que eles estão me dando mais dano do que eu tô dando neles. Quase que eu fui atingido, hein? Boa. Engraçado. Vocês observaram que o L1 parece que ela fala alguma coisa em inglês? Parece que não foi dublado. Eu não posso até enganar, mas eu acho que ela não falou algo em português ali. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Vai, Kamala. Calma, Kamala. Calma, 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 calma. Muita calma nessa hora. O Hulk caiu de novo, né? Brincadeira, hein, Hulk? Fica vivo, meu filho. Volta aí. Me ajuda. Antes que eu caia. É isso? Me ajuda aí. Pior que nem vida tem mais, hein? A não ser que tenha ali em cima. Tinha vida aqui em cima? Ah, tinha sim, ó. Vou pegar. Felizmente tem. E bom que a vida fica sempre bem destacada no cenário. Esse vermelho chama bastante atenção. Vermelho não, verde. Como fica bem destacado, fica fácil você observar e... E aí facilmente você vê se tem ou se não tem. Opa! Pegou a habilidade especial de finalização. Vamos virar a camala grande logo? Que a gente resolve o problema aqui. E focar no grandão, né? Vamos focar no grandão porque é ele que vai dar problema aqui pra gente. Tá com cara que isso aqui é o final da missão, inclusive, hein, pessoal? Tá aparecendo. É aquele momento que o jogo coloca vários inimigos pra gente enfrentar e a missão simplesmente acaba. Eu acho que é isso. Opa, foi. Caramba, eles me daram um combo, pessoal. Que isso. O bom é que tem vida aqui, né? Se eles descessem, parassem de ficar atacando aí do alto, ficaria algo mais justo. Eu não sou um homem de ferro pra ficar voando, né? Que eu saiba a Miss Marvel eu não vou. Eu posso até estar enganado, né? Eu não sei se ela adquire a habilidade de voar futuramente. Mas aqui ela não tem essa habilidade, não. Ah, pra ficar batendo tem que ficar indo pra cima. É muito complicado. De novo, meu filho. Caia! Isso, Hulk. Atira a coisa nele. Falta mais um, né? Brincadeira. Mas tá aí, foi. Finalmente foi. Reparem que sempre quando vai acabar, dá uma câmera lenta. Bem legal, né? A gente já revirou... Tudo que é lugar desse deserto e ainda... Não conseguimos. Só sobrou eu? O quê? Cadê todos os outros inumanos? Por que é que eles não estão revidando? Eu... Eu não sei. Eu vi os símbolos da resistência, eu ouvi os rumores da rebelião, mas nada ainda. Eu não estou me sentindo doente. Eu nunca me senti melhor na minha vida. Eu sei bem o que está sentindo. Esses poderes... Fazem parte da gente. E tudo o que eu sei... É que é muito melhor se aceitar eles. Ou alguma coisa assim, não sei. Meu pai falava a mesma coisa. Bom, ele... É um cara esperto. Muito. É melhor... A gente voltar para o que me era. Tá bom. Comanados, vai aí! Ah, é, cara. Uma menina em um coroa. Coroa? Tá. O Dr. Pim vai recebê-los. Do... Pim? Pim? É incrível. É incrível. Hank. Bruce. O que você está fazendo aqui? Eu que te pergunto. Ah, como é bom te ver, cara. Bom te ver. Ah, Kamala, esse é o Dr. Hank Pim. Ant-Man? Ah, bom, isso foi em outra época. Venham comigo. Ok. Então, essa é a assinatura que estávamos procurando. Estamos recuperando armas, robôs, tecnologia, da IEM. Qualquer coisa útil para montar nossas defesas. Será que você pode ceder alguns núcleos inicializadores? Sabe, para ajudar um porta-aviões que precisa de uns consertos? Acho que a gente pode dar um jeito nisso. Muito obrigado. Que lugar é esse? Eu chamo de formigueiro. É, todo mundo achou isso também, então vamos chamar de A Resistência. Fala sério. Então, todos eles são... Inumanos, sim. Muitos eram prisioneiros numa instalação da IEM. Acho que estavam lutando contra, afinal. Fiquem à vontade. Temos muito para conversar.